A Alianz Seguros marcou presença no Seminário Gestores de Seguros, promovido pelo Cicrede em Curitiba, no dia 29 de setembro. Estiveram presentes Soraya Silva, Diretora de Parcerias e Corporate, Luiz Cartolano, Diretor Executivo de Marketing e Transformação, e Gustavo Bopp, Superintendente Comercial de Parcerias da Região Sul. Um momento especial porque a gente teve a oportunidade de mostrar tudo o que a Alianz fez nesses dois últimos dois anos de integração e tudo o que a gente tem para aprimorar nos nossos serviços, nos nossos produtos, no relacionamento. E hoje é um marco para nós, porque a gente consegue enxergar e tangibilizar as nossas entregas que foram feitas durante esses dois anos. É um prazer muito grande estar presente aqui nesse evento, apresentando um pouco para os associados sobre quem é a Alianz do Mundo, quem é a Alianz do Brasil, sobre como nós trabalhamos com os nossos clientes e parceiros e principalmente trabalhando muito forte em ouvir o pessoal do Cicred para entender quais são as dores deles no dia a dia e trabalhar junto para ser cada vez um parceiro mais forte do Cicred. Este é um momento muito rico de interação com as cooperativas, com os gestores de seguros das cooperativas, que estão no dia a dia defendendo a Alianz na ponta. A Alianz possui uma relação muito próxima de parceria com o Cicred, uma relação de muitos anos, que vem a cada ano crescendo e trazendo novas entregas para o parceiro. O evento, que foi um sucesso, teve como objetivo promover o alinhamento com os líderes das equipes de vendas das cooperativas associadas. E com isso, os executivos da Alianz puderam detalhar sobre a operação da companhia, estratégias e futuro. É importante ter a Alianz como parceiro, porque nós precisamos de soluções aderentes às necessidades dos nossos associados e enxergamos que a companhia vem de encontro a essa nossa necessidade de oferecer produtos que tenham um preço justo, que sejam um produto que entregue qualidade lá na última linha também. Que é a experiência que nós buscamos para o nosso associado no momento, principalmente, da entrega, no momento que ele precisa de um serviço, que ele precisa acionar a sua pólice. O seminário que a Central Paraná promove, junto com a corretora de seguros e com as seguradoras, além das cooperativas, é de extrema importância para o negócio. Aqui acontecem muitas trocas, muito relacionamento, as pessoas compartilham as suas dores do dia a dia. Hoje a Alianz é uma das principais parceiras em seguro de automóvel da nossa cooperativa, mas também é muito importante residencial e empresarial. A gente acredita que essa troca com as seguradoras e com nós, representantes de seguros das cooperativas, vai fazer com que os nossos associados, na entrega de seguro, seja mais eficaz, seja mais aderente à necessidade deles e das cooperativas e também da própria Alianz. Na ocasião, os participantes se aproximaram mais da seguradora, sanaram dúvidas e expuseram novas ideias para que possam juntos levar mais segurança e tranquilidade aos segurados. Legenda Adriana Zanotto